Tá nervoso, vai pescar, fica frio Olha lá gente, tá um dia bonito, olha lá Sol, tá brilha Oi gente linda, hoje é dia de pescaria Como muitos sabem, uma vez por mês eu vou pescar, né? Mara, onde você vai pescar? Sempre naquele lugar lindo É lá em Guapiaçu, na entrada de Guapiaçu você anda mais assim, acho que é uns 50 metros Então gente, na entrada de Guapiaçu você anda mais uns 50 metros e entra à esquerda O pesqueiro é Irmãos Reis, tá? Irmãos Reis Então lá tem o lago de pesca e solte, que é para aqueles peixes enormes E você não leva, você só pesca e solta Porque é um anzol especial Aí o lago, tem o lago onde você pesca e leva, tá? Aí tem tilápia, tem piau de sul, tem pacu E aí o quilo do peixe lá, muita gente me pergunta Quanto é o quilo do peixe lá, Mara? Quanto é o quilo? 12,50 12,50 quilo do peixe, mas é peixe fresco Não é aqueles peixes que você vai comprar por aí, você não sabe quantos dias está lá, né? É peixe fresco Então a nossa varinha está ali, olha lá, está dando para você ver Olha o motorista e aí está animado para pescaria hoje? Calor do caramba Mas você está animado para pescaria? Vou pescar tudo Está nervoso? Vai pescar, né? Aí fica mais nervoso Aí, ó, tem um ditado assim, está nervoso? Vai pescar Beijo Bom, gente, já chegamos Olha só Olha que gostoso, gente, a natureza Ah, eu sempre me gosto Quando eu posso ter um ar, minha ar aqui Vocês ficam assim, emocionados E aí 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 É Aqui, né É claro Que sempre Vou mostrar Para vocês Gente Então eu vou colocar Bichinho É a isquinha Esse daqui é bichinho de laranja Aí a gente coloca aqui no anzol Olha aqui, ó A gente coloca Tem minhoca Tem bichinho E minhoca Mas eu vou começar a pescar com os bichinhos de laranja Olha lá Agora eu vou jogar lá Agora eu vou jogar lá no meio, ó Pronto Joguei Agora vamos ver se Se vai pegar alguma, né Aí se pegar eu mostro para vocês Aí se pegar eu mostro, claro Gente Consegui pegar uma Olha lá, ó Uma tilapa Tá vendo? Olha lá Hum Olha aqui, gente Olha Olha só Com essa varinha aqui, ó Só espero que não escape, né Olha ela aqui pertinho, ó Olha que delícia, gente Nossa, é muito gostoso, ó Tem uma maior que a outra aqui Eu não sei se essa é tão grande Mas o Moacir vai tirar ela para mim Peraí Não deixa escapar, não Olha lá Mostra Uhul Olha aqui, gente Ó Deixa eu mostrar aqui Agora vamos pegar mais, ó Ó Que bonita Deixa eu mostrar aqui Vira ela de lado De lado Deixa eu tirar Ah, tira o anzol dela Peraí, gente Tá tirando o anzol Porque Risga mesmo Aqui, ó Já, já Pegou a maior Cadê a linha? Gente Peguei mais uma Olha que linda Nossa Essa é boa, hein E ela tá pesada, hein Olha Que coisa mais linda Agora essa vai pulsar Agora vamos pegar mais uma Opa Sujou Nossa Olha o tamanho Que gordinha Muito gordinha Pega ela aí Gente Peguei outra Olha lá, ó Olha lá Olha lá Aí é difícil Filmar Cadê a cabecinha Cadê Opa Ai, enroscou 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 Nossa, ela tá fazendo a maior bagunça Que isso Essa tilaga Olha ela aqui Tá dando pra vocês verem Olha ela ali, ó Olha ela ali Traz o saco O moaciria O moaciria é o ajudante Que tira os peixes Pega ela aí Pega, tira ela Já quebrou a linha Olha lá Olha lá Olha lá Nossa, ele vai pegar com o saco Traz ela Olha lá, olha lá Puxa ela Puxa ela Essa tilaga Olha que coisa mais linda Mas chega de graça Tô vendo, viu O que vocês acham que eu devo fazer com essa tilaga Frita, moqueca, assada Olha o tamanho da bicha Muito grande Bora lá pegar outra Cadê ela? Deixa eu ver Gente, peguei outra É bravo, hein É bravo, né Olha aqui, gente Outra Olha aqui A cabecinha dela Segura a vara aqui Pra mim Que eu vou pegar a linha Aí Auxilia aí Pra mim Olha o pescador aqui Auxiliar aqui Henrique, né Gente Peguei mais uma aqui Pera aí Deixa ela aparecer ali Olha aqui, gente Tira ela aqui pra mim Cadê o ajudante? Olha, gente Olha Esse daí é da linha amarela Essa linha é mais clara Uhul Olha que linda Ai que linda Meu Deus Que coisa mais linda Olha Deixa eu filmar ela Nossa Põe de lado Essa é bonita Essa é bonita Olha que enorme Que coisa mais linda, gente Olha, olha Lindona Cadê o pescador? Gente, olha lá o pescador Como que você chama? Rogério Rogério Onde você mora? Lins Aonde? Lins Lins? Nossa, beijo pro pessoal de Lins Olha, tem pescador de Lins Cuidado Caiu aqui, ó E furou meu pé ainda Por cima É, furou meu pé ali do lado Você mora em Lins, então? Uhul Beijo pro pessoal de Lins Mais um pescador mirim aqui, ó No pesqueiro Gente, essa saideira Essa tilápia aqui, viu? Já tá na hora de eu ir embora, né? Então, essa tilápia É uma das últimas Que eu tô pegando aqui, viu? Olha, o menininho pegou um peixe, gente Olha lá O Moacir tá ajudando ele a tirar Cuidado Não deixa escapar não Onde que ele tá? Não, vira pra lá Olha lá Olha lá, gente Ai! Cuidado Não deixa escapar Pelo amor de Deus Se não, o chudeiro lá vai matar ele Falar, ah, Rogério Você não pega nada É pequeno É pequeno, Marcelo É pequeno, bicho Ó Ooooo Lasqueira Parabéns Lá de Lins, hein? Ó, pessoal Lá de Lins Ele é de Lins Olha lá Que linda Meu Deus Eu vou pegar outro Vai pegar outro Calma, que roscou aqui o covo Isso aqui, peraí Olha Obrigado pelo senhor Ele te ajudou Quem foi a professora? Quem foi a tua professora? Foi ela ali É? Ai, senhor Que peixe bonito Olha só, gente Que emoção Segura que eu vou tirar a foto Que emoção Eu peguei Traz aqui que eu quero filmar ela Olha, maravilha Viu? Maravilha É Traz ela aqui pertinho Que eu vou mostrar ela aqui Segura aqui na boca dela Igual eu aqui Traz aqui pertinho É muito coisado Ó Vem cá perto Vem cá perto Segura aqui, ó Segura lá Vem cá perto também Segura Segura aí Olha lá Olha lá É pra tirar Olha lá Olha lá Olha aqui Que alegria As crianças pescando É uma maravilha Né, gente Com certeza É isso aí Bom, minha gente Bom, minha gente Já acabou a pescaria Aqui, ó Aqui, ó Olha o seu mansírio Ali comprou torresmo Mostra aí Um torresminho Aí, ó Fiz torresmo Lá dos peixes É nada Ele comprou ali No restaurante Ó, torresmo Não, eu não posso pegar Dormirinho Você ficou feliz Que você pegou Aquele peixão Lindo, maravilhoso Uhum Ficou feliz, né? Aham Você vai comer ele Como? Vou Vou Açaí Você vai comer Assado? É Você mora em Lins, né? Aham Então, beijo Pro pessoal de Lins Como que é seu nome mesmo? Rogério Rogério Então, vou falar Tchau pro pessoal Pessoal Tchau, pessoal Até a próxima Pescaria Se Deus quiser Ele quer E você Tá pretendendo Pegar mais peixe aqui? Eu vou pegar mais Eu já termo a vara Você já termou a vara? Uhum Então, beijo a todos Manda um beijinho Tchau Tchau Gente, acabei de chegar em casa Olha só as tilápia Dá uma olhada É Pegou seis tilápia Olha cada Tilápia enorme, gente Dá uma olhada Tudo isso daqui Deu R$96 É o quilo É R$12 Tudo isso daqui Deu Deu R$96 Isso Deu R$96 De tilápia Então, gente Até a próxima pescaria Agora vai ter que cortar Esses negócios aqui, ó E eu vou fazer Uma moqueca De tilápia Aguardem aí No domingão Que eu vou fazer Uma moqueca De tilápia Deliciosa, gente Olha a boca dela Olha a boquinha dela Dá uma olhada, ó Tá vendo? Então, vou fazer Uma moqueca Que é muito gostosa Então, gente Fiquem com Deus E até a próxima pescaria Se Deus quiser E Ele quer Tchau, tchau 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 Obrigado.